Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma tag que é o 50 fatos sobre mim. Eu assisti bastante youtubers fazendo e eu gostei, achei muito legal e eu decidi fazer pra vocês. Como são 50 fatos, então eu vou falar bem rapidinho assim, não vou ficar explicando muito pra não ficar um vídeo longo e chato, tá? Então vamos começar. Tenho uma colinha aqui pra eu não esquecer, então eu vou ficar olhando de vez em quando, tá? Primeiro fato, eu sou muito família. Eu prefiro muito estar com a minha família do que estar em balada, em festas, enfim. Sempre que eu posso, eu quero estar com a minha família e eu sempre que possível estou com a minha família. Eu tenho pavor de gato, eu morro de medo de gato. Eu sou do tipo que eu vejo um gato, eu paraliso, choro e entro em... Eu sou... eu fico muito medo, muito medo mesmo. Hoje eu já tenho um... tô tratando isso assim, então eu tento já... eu consigo ficar no mesmo ambiente que um gato, mas assim, ele bem longe de mim, nada de carinho dele sentado no mesmo sofá, não, eu não consigo. Tenho pavor mesmo, é uma coisa que me paralisa e antes eu chorava, eu tremi, eu não tinha reação. Hoje eu já tô conseguindo melhorar um pouquinho, mas ainda tenho muito medo. É... eu amo tartaruga, gente. Eu ver uma tartaruga é... você me derreter, eu amo tartaruga. Fico horas admirando, sou louca pra ter uma, mas não tem como, né, apartamento. E também amo cachorro, adoro cachorro, mas tartaruga é uma paixão que eu tenho muito. Amo, amo, amo tartaruga. Meu chocolate preferido é o branco. Não que eu não coma o preto, eu como, mas branco pra mim é prioridade. Amo demais de paixão, adoro chocolate branco. Eu tenho 1,63 de altura. Eu não gosto de usar salto, mesmo tendo essa altura eu me sinto um traveco. Sei que é absurdo, mas assim, eu me sinto muito alta quando eu tô antes de salto, então eu não costumo usar salto, é muito raro. Eu tenho 1,63. Eu adoro jogar baralho, sou viciada em jogar baralho. Falou em jogar baralho, é comigo mesmo. Eu não sei jogar truco, mas adoro buraco, todos esses jogos assim, eu adoro e eu jogo. Eu sou que nem criança, eu amo besteira. Adoro besteira. Você me fala se eu quero arroz e feijão ou lanche, eu vou querer um lanche. É que eu me policio muito, mas eu sou igualzinha criança. Maurício fala que ele tem uma criança já em casa, porque eu vou no mercado, eu só quero comprar besteira. É que eu me controlo muito e ele me controla muito também, porque senão eu viveria na besteira. A primeira coisa que eu faço ao acordar, tirando de escovar os dentes e ir ao banheiro, é beber água. Eu não consigo, o meu dia não vai, é automático. Eu tenho que beber um copo de água todo dia assim que eu acordo. Isso eu tenho um costume desde criança e eu mantenho isso até hoje. Eu não consigo, eu bebo muita água durante o dia, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer ao acordar é beber água. Como eu disse pra vocês, eu sou uma criança, eu adoro ir em festas por causa de comida. Eu já fico pensando, vai ter várias coisas gostosas, vai ter brigadeiro, vai ter salgadinho. Eu sou uma criança, eu sou literalmente uma criança. Eu adoro ir em festa pra comer besteira. Nem tanto besteira, mas às vezes tem coisa gostosa, diferente. Então eu adoro. Falou que vai tomar festa, eu quero ir sempre. Não só por conta disso, mas eu fico estigada por causa dessas comidas, essas coisas diferentes que tem. Eu adoro. Eu falo sozinha, gente. Eu falo muito sozinha. Muito mesmo eu falo sozinha. Mas assim, não sou a louca do Brás que sai na rua falando sozinha não. Mas eu aqui em casa, viu, falando sozinha. Aí eu falo, tem que falar isso. Enfim, sigo viajando e falando comigo mesma. Eu nasci em 93, então eu tenho 23 anos. Nasci dia 2 de janeiro de 93. Meu suco favorito é maracujá. Então se você for... Se eu tiver em algum lugar, sempre quando eu saio assim pra comer, alguma coisa eu procuro pedir suco ao invés de refrigerante. Então sempre é maracujá. Se não tem maracujá, eu fico desesperada. Eu não suporto, aí eu acabo às vezes pedindo até refrigerante, porque tomo outro suco, mas maracujá eu amo de paixão. Eu sou uma criança e eu amo assistir desenho. Adoro desenho. Direto eu me pego aqui sozinha assistindo desenho. Só que eu gosto de desenhos antigos, sabe? Que nem Branca de Neve, Cinderela, Pica-Pau, Tom e Jerry. Adoro. Eu amo assistir desenho. Adoro. Eu não suporto café, não tomo café por nada. Não suporto gosto, o cheiro. O cheiro eu até gosto, mas assim, não tomo café por nada. Eu tenho pavor de lugar fechado. Túnel. De repente um elevador que tem muita gente. Eu começo a me dar uma fobia, uma questão ruim. Não passo mal, não desmaio, nada disso. Mas assim, eu fico agoniada. Eu quero sair logo daquele lugar. Não gosto, não suporto ficar no lugar fechado. Tem uma rinite muito forte, muito forte. Por isso que direto vocês vêm eu com a mão no nariz, sugando, suando o nariz. Porque eu tenho uma rinite muito forte desde criança, desde bebê. E ela ataca assim, todo dia pela manhã ela ataca. E quando o tempo tá frio, que nem agora mudou o tempo, eu tô bem ruim da rinite. Vivo com ela tacada. Eu não consigo dormir de meia, gente. Pode estar o frio que for. Eu deito com a meia, eu acordo sem a meia que eu tiro durante a madrugada. Não consigo. Meus pés muitas vezes ficam pra fora, mesmo no frio. Não consigo. Então eu morei com a minha avó e os meus avós maternos. Desde que eles separaram. Se eu não me engano, eles separaram eu tinha quatro anos. Não me recordo. Então, morei minha vida inteira até eu casar com eles e com a minha mãe. E foi a melhor experiência que eu tive na vida. Amo, amei. E se eu pudesse voltar no tempo, porque hoje eles já são falecidos, infelizmente. Mas eu teria... voltaria a morar com eles porque foi maravilhoso. É muito bom. Eu adoro tatuagem. Eu tenho duas tatuagens. Mas assim, eu tenho duas por controle. Porque por mim eu já teria feito várias. Várias, várias, várias. Eu sou apaixonada por tatuagem. Eu adoro ouvir música. Amo música. Entrar no carro é a primeira coisa que eu faço. Tanto eu quanto o Maurício é ligar o rádio. E eu sou muito eclética. Eu gosto de qualquer tipo de música. Qualquer tipo de música. A minha favorita é samba ou pagode. Mas eu amo qualquer tipo de música. Não sou daquele tipo que fica sofrendo, sabe? De ouvir uma música e falar que música chata. Claro que tem umas que me irritam. Mas assim, é muito raro. Eu adoro e curto a música tranquila. Eu não sou fã de fazer cerveja de casa. Não gosto. Eu faço porque tem que fazer. Mas assim, não sou fã não. Não gosto. Eu sou corintiana. Amo meu corintias de paixão. Só que eu não gosto de assistir o jogo. Principalmente se tem alguém comigo. Eu direto, assim, o corintias tá jogando. Eu coloco lá pra ver como tá. Mas eu não consigo acompanhar o jogo. E se tiver alguém comigo, então nem essas olhadinhas eu não dou. Porque eu fico tensa. Eu não gosto. Depois eu vou, leio como foi. Enfim, mas assistir o jogo eu não consigo. A não ser no estádio, tá? No estádio é muito bom. Eu não suporto esperar as pessoas. Marcou 10 horas. É 10 e 1. Eu já tô irritada porque a pessoa tá atrasada. Não estraga a meia-noite. Mas eu fico irritada porque eu não suporto esperar. Eu não gosto de fazer ninguém esperar. Então eu também não gosto de ficar esperando ninguém. Pra mim, marcou um horário e é aquele horário. Eu sou formada em gestão de pessoas. Eu me formei já faz um tempinho. Nem lembro o ano que eu me formei. Trabalhei. Trabalhei desde... Trabalhei um tempinho nessa área. E hoje, como eu tô aí em casa, trabalhando com outras coisas, Eu não sei se eu quero voltar nessa área. Não sei se é uma área que eu tenho vontade de atuar novamente. Por assim, eu sou muito emotiva e eu me comovo muito com as pessoas. E eu sempre trabalhei em departamento pessoal. E aí, de repente, surgiu um problema que eu tinha que agir de uma forma e a pessoa vinha. Aí falava, ah, eu não fiz porque eu tô com problema pessoal. Tudo e eu me derreti. Então, assim... É... Eu não sei se, sabe, lidar com pessoas, assim... Que nem eu mexer com folhas de pagamento. É difícil, entendeu? Então eu não sei se... Eu teria vontade de voltar a atuar nessa área. Acredito que se não tiver a oportunidade, é essa área que eu vou voltar. Porque é minha área de formação. É que eu tenho experiência. Mas não sei se eu tenho essa vontade, não. Eu sou bem, por ironia do destino, eu sou bem lesada em questão de computador, gente. Eu faço básico, básico, básico. E não sei mexer em muito, não. Maurício que fica... Meu Deus, como você não sabe? Porque ele manja muito. Mas eu... É o básico do básico. Eu não sei fazer... Eu não sei fazer uma retrospectiva, por exemplo. Eu sou bem lesada, assim, sabe? E eu não entendo, não consigo mexer nessas coisas, não. Minha cor favorita, como vocês sabem, é o lilás. Eu amo lilás. Amo... Lilás e roxa, assim, pra mim é tudo. Amo de paixão. Eu sou extremamente apaixonada por capoeira. Eu fiz capoeira durante seis anos. Mas aí eu comecei a estudar à noite, depois entrei pra faculdade. E aí acabei abandonando por conta disso. E hoje, por conta da rotina. E eu moro um pouquinho mais longe de onde eu treinava. Então, por conta disso, eu parei. Mas eu sinto uma falta tremenda. Eu amo capoeira. Amo, amo, amo. E eu tenho... Eu quero muito voltar. Vamos... Eu tô pensando seriamente em voltar depois que eles adoram nascer. Porque é uma paixão que eu tenho a vida inteira. E eu amo capoeira. Amo. Como eu já falei pra vocês, meus pais são separados. Eles são separados, se eu não me engano, desde os meus quatro anos de idade. Depois disso, eu morei com a minha mãe. E meu pai... É... Siga a vida dele. Enfim, temos contatos, mas não é tanto. Não é frequente. Não tenho uma... É... Não convivo com o meu pai tanto. Não tenho muitas conversas com ele. Tanto é que eu não sei muito do meu pai. E nem ele de mim. Mas assim, tenho contato. A gente conversa, tudo mais. Não é nada... Nada demais. Assim, não é aquela coisa de... Pai e filho mesmo. Eu sou muito curiosa. Você falou assim, né? Nem tem que te falar uma coisa. Você me fala agora. Não vem que esse negócio aí. Daqui a pouco eu te conto. Eu quero morrer de capapório. Eu sou muito curiosa. Muito curiosa mesmo. Eu tenho uma mania que o Maurício briga comigo até hoje. Porque eu faço tudo pelos outros. E eu esqueço um pouco de mim, sabe? Então assim, eu gosto... Eu faço de tudo pra agradar uma pessoa. Se a pessoa me pede pra ir seis horas da manhã na casa dela. Ajudar ela a fazer alguma coisa. Aí eu vou. E vou de livre e espontânea vontade. Assim, feliz da vida. Mas se é pra mim, eu não faço, sabe? Eu deixo, passo. E o Maurício briga bastante comigo por conta disso. Que ele fala, você tem que pensar mais em você e não nos outros. Porque assim, eu não... E eu faço não esperando o retorno da pessoa, sabe? Mas às vezes quando eu preciso, não tem ninguém. Então, tem um pouquinho desse problema que eu tô tentando trabalhar em mim. Porque às vezes eu acho um pouco ruim, assim. Não que eu espere o retorno. Porque eu não espero de coração. Mas às vezes eu acho que eu me dou demais e esqueço de mim. Não sou ciumenta. Eu sou muito tranquila, assim. Eu adoro reunir amigos. Adoro rever amigos, assim. Principalmente que eu estudei. Que tivemos... Gente, eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Minha mãe tem um grupo de amigos que eles trabalharam juntos. Eu não era nem nascida. Eu adoro reunir eles pra gente conversar, pra gente se ver, pra gente... Enfim, eu adoro. Eu amo viajar. Adoro viajar. Adoro, adoro, adoro. Assim, qualquer viagem. Tanto praia, interior. Eu gosto de viajar. Adoro conhecer lugares. Eu tenho uma mania de conversar e tocar nas pessoas, sabe? É meio chato, assim. Dou uns tapinhas, dou... Relo na pessoa. E eu falo muito com as mãos. Pode ver que eu articulo muito com as mãos quando eu tô falando. E com as pessoas é a mesma coisa. Eu vou falar, eu às vezes seguro na pessoa, ou relo nela. Enfim. Não é todo mundo que gosta disso, né? Então eu tenho que me policiar. Mas eu tenho essa mania. Eu sou muito desastrada. Atrapalhada. Gente, eu me bato o dia inteiro. Eu vou andar, eu derrubo aquilo, eu vou, bato ali, aí eu vou... Antigamente eu vivia roxa. Hoje eu não tô ficando tão roxa como antes. Mas antes eu vivia roxa. Porque eu tropeçava em qualquer lugar. Batia na onde. Eu sou bem desastrada. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu trabalhei como ajudante de festa, sabe? Em decorações de festa. Amava. É uma coisa que eu adoro. É muito legal. Muito legal mesmo. E aí depois eu trabalhei como garçom nas festas. Eu trabalhava, fazia a decoração. E depois ficava pra trabalhar de servir. De recepcionista. De monitora de brinquedos. Eu adorava. Depois eu fui pra... Fui trabalhar como... Aquele pelo CEE, né? Estágio de ensino médio. Trabalhei numa procuradoria jurídica de uma universidade federal daqui. Então, amei. Foi um trabalho assim que é... Meu sonho é voltar a trabalhar lá. Só que lá é concurso público. Então, eu já tento algum tempo entrar lá. Depois desse trabalho, eu tive mais alguns outros. Mas esses dois assim foram marcantes pra mim. Então, eu comecei a trabalhar desde... Trabalho desde os meus 14 anos. Eu tenho ao todo seis irmãos. Eu tenho quatro por parte de pai. Que eu tenho contato mais ou menos com três. Uma eu não tenho... E tenho dois irmãos por parte de mãe. Que vocês vivem aí vindo falar deles. Postar foto deles também. Que são meus xodózinhos. Que são os caçulinhas. Só que eu fui filha única por muito tempo. Por 15 anos. Porque eu tenho esses meus quatro irmãos. Só que eu não tenho contato frequente com eles. Então, eu vivi sozinha assim. Filha única por 15 anos. Quando o Natan, meu irmão, por parte de mãe nasceu. Foi uma alegria muito grande. Porque aí eu tinha um irmão. Tinha aquela coisa. Então, eu acho muito frustrante você ser filha única. Assim. Eu não gostei dessa experiência. Não gostava. Era terrível. Então, eu tenho esses seis irmãos. Mas quatro eu não tenho muito contato. E dois que eu tenho muito contato. Amo meus baixinhos. Eu usei aparelho durante quatro anos. Porque esse meu dente, ele era aberto. Ele tinha um espaço bem grande. Então, eu usei durante quatro anos. Arrumei. Não precisei usar o móvel depois. E ele tá bem até hoje. Não voltou nada. Graças a Deus. Eu sempre quis usar óculos e aparelho. Olha que besteira, né? A gente, quando é criança, a gente tem umas ideias. Sempre quis. Aí, eu acabei usando o óculos primeiro. E depois o aparelho. O óculos, eu tenho miopia. Eu tenho um grau muito forte. Eu tenho cinco graus em cada olho. É cinco e meio em um e cinco no outro. Então, eu não enxergo extremamente nada sem o meu óculos. Às vezes, eu uso a lente. Só que a lente me incomoda um pouco. Então... E eu uso o meu óculos desde, se eu não me engano, dos meus 11 e 12 anos. Eu uso óculos. E desde então, vem aumentando muito. Então, eu também não posso operar. Meu sonho é operar. Mas eu ainda não posso, porque meu grau não estabilizou. Ele aumenta a cada seis meses. E eu sempre quis usar. Olha que besteira. Eu já não suporto meu óculos. Mas, enfim, né? Eu morro de vontade de conhecer Natal. Nós íamos passar na sala de mel lá. Só que como eu casei em fevereiro, mês de temporada, estava muito caro, muito caro, muito caro. E nós não conseguimos ir. Então, desde então, a gente vem tentando. E eu espero que aconteça logo. Porque eu morro de vontade de conhecer lá. Eu não sou muito fã de cozinhar. Sim, eu cozinho. Faço, sim, as coisas. Mas eu não sou muito fã, não. Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu e o Maurício temos que comer. Mas não uma coisa por prazer. Ai, eu adoro cozinhar, fazer coisas diferentes. Não. Eu gosto de comer, mas de cozinhar, não. Bom, eu sou muito preguiçosa. É, assim, acordo fácil, sabe? Se tem que trabalhar, eu acordo numa boa. Não fico me martilizando, assim. Mas eu sou bem preguiçosa pra fazer as coisas. É, por mim, ficaria deitada, dormindo. Eu amo dormir. Então, eu ficaria deitada, dormindo. Eu não sei andar de bicicleta, assim, me julguem. Eu não sei. Já tentei aprender. Aí, eu não consigo, mas me irritar. Aí, não tenho paciência. Enfim, não sei andar de bicicleta, mas logo eu irei aprender, se Deus quiser. Nunca dei problema na escola pra minha mãe. Assim, nunca fui a melhor aluna da classe, mas também nunca fui a pior. Então, também tirava notas boas, médias. Mas eu nunca dei trabalho, nunca precisou ser chamada na direção, porque eu aprontei, eu fiz alguma coisa do tipo. Nunca. Eu nunca quebrei nada do meu corpo, então eu nunca precisei engessar. Por mais que eu sou muito estabanada, sou muito desastrada, nunca precisei engessar nada. A não ser, algumas vezes, porque eu tenho tendinite nos meus dois braços. Então, eu tenho do ombro até a mão tendinite nos dois braços. Então, já precisei engessar, mas por conta da tendinite, não por conta de ter quebrado alguma coisa. Eu adoro pão de queijo com ketchup. Sou a viciada em ketchup. Gosto de ketchup em qualquer coisa, mas no pão de queijo, uma delícia. Eu já fiz trilha e adorei, faria de novo, milhões de vezes. É muito gostoso, muito gostoso mesmo. Foi uma adrenalina muito boa. É cansativa, mas é muito bom, muito bom mesmo. Eu amo dormir. Gente, eu apago. Eu deito na cama, eu falo pro Maurício, boa noite. Eu simplesmente viro e apago. Eu não fico enrolando na cama. É muito raro eu ter insônia. Então, eu durmo muito, muito, muito. E eu desligo total. Só que se alguém parar e falar, na linha, eu já acordo na hora. Não precisa ficar meio, na linha, na linha. Não. Só falar meu nome, eu acordo na hora. Bem rápido. Eu só durmo de barriga pra baixo. Então, agora na gravidez, eu tô sofrendo bastante pra dormir. Acho que até por conta disso. Eu não tenho posição mais pra ficar. E como eu só gosto de dormir de barriga pra baixo e com o braço embaixo do travesseiro, eu durmo assim. Então, pra mim tá sendo um pouco difícil agora na gravidez. Até um tempinho atrás, eu consegui ainda dormir de barriga pra baixo. Mas agora eu já não consigo mais. Então, acho que até por isso que eu tô tendo um pouquinho de insônia ultimamente. E por último, eu amo a natureza. Amo estar em contato com a natureza. Por isso que eu falei da trilha também. Amo cachoeira. Amo ter flores. Que nem aqui em casa a gente tem bastante planta. Por mais que apartamento a gente tenha. Porque eu adoro. Amo estar em parques, sabe? Interior, que tem aqueles espaços bem arborizados. Eu adoro a natureza. Bom, esses foram os 50 fatos sobre mim. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, de se inscrever que ainda não é inscrito. De compartilhar nas redes sociais. Um beijão e até o próximo vídeo. E aí Tchau. 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 Tchau.